Pra que mentir e fingir que perdoou? Tentar ficar amigo sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um codinome beija-flor Não responda nunca pelo amor Pra qualquer um na rua Eu andei e já foi Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o amor Prendia o choro e aguava o choro